Aqui tem um espaço Que cidade, por favor Sim É o lugar da Alemanha É o lugar da Alemanha É da Presta Negra Vamos lá, mostra aqui para a gente, seu Érico, então Mostra aqui para a gente o espaço aqui Ah, tá Eu não vi ainda... É doação bem de... É o resto que sobrou, né? Porque eu fechei aqui uns 4, 3 anos Ah, isso aí Ah, isso aí Olha, Virgílio, olha a estrutura do seu avô, né? O era do seu pai Ela começou com... Ela começou com ele Entra aí que você vê o tamanho Eu fui comigo praticamente quando eu saí do colégio As estufas, né? As estufas com o senhor Antes meu pai tinha estrutura ao ar livre, né? Que coisa linda, que pena Isso tudo parado É uma pena esse Brasil Eu conheço isso, triste Olha que estrutura, Carlos Olha, Virgílio Tudo parado, descendente de filhos de alemães Isso tudo funcionava Essa aqui era famosa no Brasil E até lá fora Como chamava a firma? É Flora Ron Flora? Ron O meu sobrenome O H? R-O-H-N 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 H-N Seu sobrenome É, mas a gente vê isso O que era e o que virou Que coisa triste É A gente começou... Começou as estruturas em 54 54? 54? Porque meu pai fez o seguinte Ele tinha roseiral Coisa externa Com... Em 37 38 Mas meu pai Fez um roseiral Começou a ter mercado Mudas em rosas Vender as mudas, né? E aí... Meu pai com isso Plantava outras coisinhas também Gravas, essas coisas Mas... Principalmente a roseiral, né? E aí o... Meu irmão era mais velho que eu Quase seis anos E ele seguiu eletrônico Não queria saber disso aqui Aí meu pai disse Ah, vamos um empréstimo sobre a sacra E aí... Os senhores faziam as mudas? Como? Faziam as mudas de pera? Correria em dia Não, não, era... É vendida as frutas Tinha o pereiral Ah, vocês tinham pera aqui? E faziam as mudas aqui? Tinha... Vendia frutas Ah, frutas Frutas, né? Mas depois parou Quando tem lista das estufas Das plantas ornamentais Não valia mais a pena Ficou nas estufas E a vila começou a crescer Tem uns caquizeiros ainda por aí Aí a gente largou essa parte, né? E a... Então aí começamos a fazer estufas E isso foi bem até Mais ou menos... Em 1980 Assim dava um lucro muito bom, né? Em 1986 começou pra ir Esses caminhões que se avalham, né? Jardim, né? Eu fazia paisalismo, né? Também Fazia projetos de jardim Oh E naqueles tempos Tinha gente ouve Que era um jardim bonito Não, né? Não importava até o preço Hoje não Hoje Pega um pessoal de Alfa Vida Tamboré Fazem uma mansão pontuosa Fala na hora de jardim Ah, não, faz um dramadinho Primeira vez em Palmeiras Tá bom É... Acabou aquele critério De querer uma coisa bonita, né? Estrutura Eu não tenho Eu tenho só um exemplar Que eu ganhei O rapaz tava mostrando Aqui pra você ver aqui O chifre de viado, ó Olha aqui O que que você acha desses aí? Não, não É um posto Aí você pergunta pra ele Se tem muda É um posto maravilhinho O posto é teu aqui É, tem o nosso Tem três Aí aqui, Sérgio É um dos espaços que ele deixa A maior parte da água É da água de chuva Dos estufas Que a captação de água Dessas estufas Todos os anos 50 Captavam já a água Da chuva Pra manter a água irrigada Nas estufas deles Já nos anos 50 Olha Tem mais ou menos Alemão Alemão A cabeça da alemão Não sério Estão achando Estão falando novidade no Brasil Captar água agora Sérgio É É isso aí Mais que isso Ele fala que ele quase não aduba aqui Justamente porque ele usa água da chuva Água de chuva já traz Tem o nitrato Exatamente Aí Outra que Eu dei até risada Quando falaram Ah Uma grande novidade Puseram peixinhos nas águas Pra comer Eu falei Tô careca Todos os meus tanques tem peixe Sempre tem Pra não formar Então é que eu comento Fala uma coisa hoje no Brasil que é novidade Mas já existe 80, 100 anos atrás Já existe 80, 100 anos O que o senhor tá falando O senhor tem mais experiência do que eu E eu vi muito isso de garoto Eu repito nas gravações Que muita coisa que tá se falando hoje em dia como novidade Não é novidade Não é novidade Nenhuma novidade Eu gravei com ele aqui contando como que era adubação antigamente É igualzinho Igualzinho O que eu aprendi foi com quem? Com as gerações antigas Igualzinho Aprendi com quem? Não, isso vamos dizer Nosso ramo na Alemanha Foi a primeira vez lá em 73 Eu fiquei perplexo A modernidade que tinha As estufas já tudo automático Com irrigação automática Em 73? Em 73 A adubação era automática Então não é à toa que o Brasil apoia o da Alemanha de 71 É verdade É É É seriedade Não é brincadeira Aí já É Meu avô era doutorado em botânica Já da Alemanha de família Vem de família Que Nossa gente Aí aqui ele guarda no... É de vidro viu É tudo de vidro Os livros dos anos 40, 50 Falavam muito das estufas de vidro É Da colônia alemã No sul do Brasil No sul Como vocês são alemão É o mesmo hábito de vocês Não existia outra cobertura Não tinha outro material É Mas ainda continua Ainda o vidro é o melhor cobertor Para plantas É Pelo clima Eu... A história é muito longa Mas já contei para ele Mas em 90 Eu tive uma... Meu avô além de botânica Era meteorologista E acho que ele comprou essa chaca naquela época Por algum motivo Aqui que não caia chuva de pedra de jeito nenhum Ah Estudou E aí Um terraplanagem De certas montanhas Aí que fizeram bloqueamento Coisa Mudou o tempo um pouco Em 90 eu tive uma chuva de pedra Que destruiu isso aqui Eram pedras desse tamanho Por isto Muita coisa quebrada também da época Tentei Aqueles vidros quebrados ali Tudo era vidro Eu vi lá vários vidros quebrados no canto Quase 4 mil metros quadrados de vidro Nossa E o pior que Eu tinha tanta planta exótica Novidades Que moeu tudo né Porque não eram só as pedras da chuva Como eram os capos A gente aqui nesse encontro Aqui de duas feras O seu Érico E o seu Sérgio Um armênio E um alemão Eu agora em São Paulo Comprava planta no Ceasa Para vender na loja Porque aqui destruiu tudo Eu tinha 11 empregados Mandei 10 embora Deixei uma aqui Falei se vai catando vidro Salva o que der Mas não se salvou quase 80% das plantas Eu vi Então o clima já começou ali né Começou ali Nos anos 90 começou No ano seguinte Falece minha mulher É Teve um erro médico Vieram muito No ano seguinte Ela morreu em 91 E aí foi uma sequência de problemas Que eu nunca mais consegui Mas começou a melhorar Até em 2000, 2002 Eu comprei caminhão novo Carro novo Tudo Estava indo bem né Aí entrou o PT E acabou Aí não fala nesse assunto Sérgio não Olha que coisa bonita Olha como chama essa planta Olha Virgilia Antulio no Vente É da Colômbia Da Colômbia? Olha que Antulio gente Olha que coisa linda Carlos Dá pra filmar? Dá, dá pra ver sim Eu tinha até produção dessas coisas né Gente coisa maravilhosa É Olha, muito bacana ver uma coisa de 70 anos atrás Que era o top de tudo Infelizmente A regressão do nosso Brasil em vários sentidos né Ah, sem dúvida Não precisava Tudo que o senhor aprendeu Todo o teu conhecimento O senhor passou pra alguém? Não Eu Eu sou praticamente terceira geração aqui né Sim, sim Mas eu não passei porque não havia mais duplo nesse ano O senhor falou para comigo Os meus filhos eu não quis nem incentivar para isso É, eu sei Mas eles não eram Tinha muita tendência né É E o senhor não quis que eles se abovessem Não quis porque eles iam Iam passar fome É, foi igual conosco com o faca de safado Era com a gente também a quarta geração É, acabou né Mas o conhecimento tem que saber, tu viu Sim É Não tem dúvida que você tem Olha esse par de São Jorge diferente Isso veio de onde? Olha Tem ilusão de onde é? Você acha que eu trouxe do Jardim Botânico de Frankfurt? É Na Alemanha? Olha a raridade Olha aí, Carlos Olha aí Os par de São Jorge é da Alemanha É Olha aqui Olha aí, Virgílio Olha essa riqueza É da pouca produção Olha, Sérgio Essa aqui é baunilha Ah, sim É daquela baunilha Você já viu, Virgílio? Baunilha é essa aí É uma orquídea É uma orquídea Uma flor é baunilha É uma flor bonita É uma flor bonita até É dois aditinhos É que agora não tem flor É E de novo, aí um dia eu passei bem perto dela É É verdade Aí eu tirei Aqui, Sérgio Isso é da Colômbia também? Também É a chama? Esse é o Antúrio Não sei se é o Itarifolium Parece que chama Mas é... Que região da Colômbia? Sabe a diferença? Não sabe Não, não sei Mas não importa Olha aí, ó Outro da Colômbia Olha que maravilha A Colômbia é muito rica em arácias Arácias são os Antúrios Dendrons Essas coisas, né? Maravilhoso Nunca vi nada igual Não dá semente Nem a pau Não, não E a multiplicação dela? Cortar ela Deixar o toco fazer muda Mas... Às vezes corta e ainda perde É complicado, né? Como é hobby, eu não mexo Que pena Me faz muda Me faz muda Que coisa É uma... É... Incrível 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 Então aqui, ó Só pra refazer Que bairro nós estamos aqui? O bairro da aldeia de Barueri A aldeia de Barueri A aldeia de Barueri? Uma aldeia Que linda É um veludo Acabou Já era Mas é... Olha Gente, que coisa mais linda Olha, parece plástico Olha que antulio Olha Olha Cássia nigra Ela... Essa eu achei num... Sabe onde? Num... Um garden center aí Foi lançado pela... Pela... Olambra? E esse aqui? Esse é o... Parece... Parece... Parece plástico, Virgília Olha que coisa linda Assustante Olha Olha isso aqui Vem cá puxar aqui Vem cá puxar aqui Essa aqui ela não gosta muito do tempo de frio Ela fica meio frio Pra daí pôr um pouquinho de terra Deixa eu fazer uma foto dos dois aqui Vem cá, seu Érico Vem cá, Virgílio Vigílio Fica junto com ele aqui Vamos fazer uma foto de vocês Fazer uma foto Vem cá, encosta aí, Virgílio Vem cá, vem cá Encosta aqui É só... Virgílio Cabeça É melhor ainda Vamos lá, gente Vamos lá então Olha isso aqui Olha isso aqui Parece um animal Não parece um animal? É Parece um animal, né? É O chifre dele, né? Quando tem vida, né? Que repetição, né? O vegetal com o animal É É assustador, viu? Engraçado que... É assustador, viu a coisa Eu estudei inclusive genética, né? Porque eu fazia cruzamento Ah, eu fazia, sim É É É Mas fica sossegado Fica tranquilo que eu não garanto É Bom, uma que a gente Deu mais ênfase As plantas ornamentais E além disso A molecada que só roubava O pessoal começou a construir Volta e começou a roubar O que você lembra? É a história da uva Tudo igual Tudo igual Maravil Essa semana me roubaram toda a fiação Do boinho É É Um guandalino Que não tem jeito Que estrutura, hein? É Que estrutura Que estrutura Nossa, aqui eu não tinha visto, não Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso É 50 metros Aqui tem 600 metros Aquela grande é 1.200 metros Aqui Imagina Uns anos 50 Isso já Ali tem um tanque Mais ou menos de 80 mil litros Coberto E A gente irrigava aqui Esses tanques Estão todos Tem uma saída de água Que volta a água Para o tanque Para o reservatório Então o que fazia Para a gente ir para lá Por exemplo, a violeta Não gostava de água Na folha Então a gente Põe as violetas Enchia de água Como mergulho Deixava meia hora Depois de esclava A água voltava para o tanque Então Aí Era uma economia de água Porque a chacra aqui Infelizmente não tem vertente Tem poços bons, né? Mas Teve época que eu já cheguei Comprar água em caminhão Falta Fez falta Tanta produção Três meses sem chuva Tanta produção de folha Não tinha água Olha É uma pena aqui, viu? É Uma vergonha É isso que eu falo Uma vergonha Um país que diz ser da De mata Da mata Amazônica Que cuidamos das árvores Que cuidamos de tudo Tudo conversa mole É uma tecnologia de 70 anos atrás Ninguém liga, ninguém olha E o resto do Amazonas estão Fazendo o que estão fazendo É absurdo, né? Lamentável Hoje um satélite Detecta uma fondeira E ninguém tá vendo E ninguém vê Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Ninguém viu nada Olha só Olha, eu fosse mais novo E ia embora daí Ah, sim, sim Não é à toa que tanto jovem A gente tá indo embora tudo para a Austrália É, pois é É lamentável Parece que é de propósito Parece que eles querem que o jovem vá embora Na Alemanha, né? Impressão que dá Se eu tivesse, vamos dizer Uma propriedade dessa na Alemanha O governo vinha Dava subvenção para a gente manter A área verde Lógico Lógico Agora aqui não Aqui se atrasar o imposto Você perde tudo Eu tenho um amigo meu Você sabe para quem que tá preso, né? É, é Eu tenho um amigo meu Na minha idade O colega disse Nossos pais eram amigos já, né? E ele tinha uma firma de paisagem fantástica Com caminhões, munt Tudo que... E ele tinha um sítio em Miracatu Que ele vendeu ano passado Sabe para quê? Para pagar imposto Para o governo Eu sei o que é isso Ele levou a bombada de uma firma Eu sei o que é Ele fez Que faliu Perdeu, perdeu o capital dele Eu sei o que é isso Perdeu todo o capital Vendeu o sítio pela metade do preço Para não ir preso Para não ir preso Para não ir preso E pagar o imposto Que o governo Por isso que nós, Brasil Estamos aí regredindo em termos de produção e etc Porque quem sabia produzir Que era a nossa geração Nós estamos sendo descartados É verdade Atrás de nós Não vem mais ninguém produzindo no Brasil Governantes Sabe isso para o governo Estão brincando Depois da nossa geração Não vem mais ninguém aí Saber ligar o motor de uma máquina Ensinar a produzir alguma coisa Ou a cultivar Nós somos a última geração Depois de nós Vão ter só problema Que eu acho que é o que os governantes querem Porque eles controlam melhor as coisas Para eles Nós atrapalhamos Entendeu? É verdade Mas é uma necessidade Você viu aí né? Tudo saado aqui Pronto Eu não achei você Tá Para vender o cobre Vinha bomba de casa lá Roubaram aqui da empregada Ela ficou sem luz de repente Ela acabou a luz Roubaram todos os cabos de luz Que ele faz O cara roubaram Maconheiro né Vinha dali né Vem de cobre né A conta está ali em cima É Pedacinhos né Mas era feio grosso Vem de cobre Ele ganha 10 reais E vai usar Mas é Já a segunda vez Outra outra vez Tinha fiação na chácara Aqui uns dois anos atrás Ou três Eles roubaram toda a fiação externa né Ano passado me roubaram Eu tenho uma casa de craia em Peruíba O sujeito entrou lá Subiu em cima do foro Cortou todos os fios Cortou rente aos conduites Deu Castei quase 3 mil reais Só pra ele fazer a instalação da casa Que o cara roubou pra quê? Pra comprar maconha Deu por 50 reais Ou 100 reais E dá um prejuízo Olha Essa Palmeira em Pedro Meu avô veio da Alemanha né Tem 70 anos Tem 94 93 anos Então quando eu entrei de carro lá Eu vi o plano e falei Tem 70 anos Então aquela tem 90 93 93 anos Eu tenho avô quando veio em 24 Na Alemanha né O navio fez Estala Parou no Rio No Rio de Janeiro E ele entrou no Jardim Botânico E pegou a semente Pegou a semente Pegou a semente dela A semente dela A semente que tinham caído lá né Aquela do Dom Pedro Sim, 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 sim Olha a história Ele tem a semente, essa planta Aquelas plantas do Dom Pedro Quando formou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro Exato É a semente delas que o avô dele Há 92 anos atrás trouxe e semeou Olha ela ali Que altura ela deve ter? 50 metros? Eu nem sei A gente subiu com o ganho né Acho que tem né 45,50 né É por aí né Olha, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro E aí Como era o nome do seu avô Pra registrar? Stefan Ron Stefan? Ron R-O-H-E-R Stefan O senhor Stefan trouxe a semente E plantou aqui Há 92 anos atrás Quando eu fiz essa estrutura De coisas botânicas Sérgio Quando você entra aqui Todos esses coqueiros Tá cheio de orquídea rara ali Eu gosto de falar Se isso aqui acabar O prédio vai vir e vai cortar Isso aqui tudo e acabou 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 tudo Vai pro lixo Eu não tenho condições O pessoal fala Não, mas você não pode vender isso Tem que manter Mas manter até quando? Vocês dão 10 reais cada um pra manter Pra ajudar? Ninguém dá Essa que é a verdade Que triste hein Que triste Então a gente tem que se conformar É doido né Se conformar com a destruição No olhar do senhor Exatamente Que tudo que o senhor aprendeu Toda a sua história Tudo que vem do teu avô O senhor é obrigado a se conformar Com o que é errado É Triste Nossos amigos cheios de dinheiro Triste Isso é dar uma tapa na cara De quem tem tradição E sempre trabalhou na vida É O homem vai ter estrutura Como que manter um negócio desse? De condição Imagina o imposto disso aqui Não, não tem condição É uma pena Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Poxa vida Garanto que a matéria que nós vamos postar no nosso grupo Nós temos 600 programas por aí O Brasil todo vê nossas matérias O senhor vai estar registrado E o que o senhor contou vai no ar E eu acho que alguma coisa importante pode lhe ajudar Imagino eu É Uma prova de uma coisa excepcional hoje Excepcional E ir embora com esse estado Estou eu imaginando E 70 anos atrás Ah Isso aqui Nossa Isso aqui era pintado cada meio ano Criar vergonha na cara Uia E o Jair É Um Eu E o